Depois de muito sofrer na vida, minha querida, aqui estou. Não encontrei a felicidade, pois a saudade me dominou. Sei que me amas sinceramente, de ti ausente morro de dor. Se na distância nós padecemos, é que nascemos para o amor. Segui-nos juntinhos, o mesmo caminho, meu doce beijinho, agora é só meu. Me fale, me beije, me abrace apertado, presente encantado que a vida me dê. O teu passado eu não censuro, jurei, juro sempre te amar. A negra nuvem, a lua embaça, mas quando passa, volta a brilhar. Quero na vida ser o teu guia, dar-te alegria é meu direito. Para quem vive apaixonado, ou bem amado, não tem perfeito. Segui-nos juntinhos, o mesmo caminho, meu doce beijinho, agora é só meu. Me fale, me beije, me abrace apertado, presente encantado que a vida me dê. Segui-nos juntinhos, o mesmo caminho, meu doce beijinho, agora é só meu.